O número 2, dupla dualidade, doação, diplomacia, o 2 é acima de tudo um pacificador, consegue unificar lados opostos, encontrando sempre o equilíbrio entre as forças, é a união e a cooperação de dois polos. O 2 é também o intelecto, a percepção e a consciência do tempo e do espaço, consegue tudo isso porque tem um grande senso de justiça, é parcial e tem uma capacidade incomparável de entender os outros, é criativo e romântico, adora receber um buquê de flores, uma carta de amor ou um elogio. Passivos? Às vezes, mas o que importa é que as pessoas que têm a energia deste número necessitam sempre do apoio dos outros, para elas tudo deve ser realizado num espírito de união e harmonia. Por outro lado, o espírito pacífico muitas vezes prejudica pessoas que estão sob a vibração do número 2, muitas vezes acabam transformando-se em pessoas submissas e indecisas. O 2 pode significar uma timidez excessiva ou até uma considerável dose de insegurança, mudam de humor com facilidade e não gostam de ser criticadas. As características positivas do 2. Amizade, paciência, paciência, pacifismo, pacifismo, flexibilidade, adaptabilidade, maternidade, justiça, compreensão, romantismo e gentileza. As características negativas, indeciso, submisso, inseguro, tímido, covarde, negligente, preguiça, impaciência, instabilidade e melindre.